Ok pessoal, mais uma live aqui no Festival Brasileiro de Game Nerd Retro A gente já juntou uma galera muito animada, já estão se divertindo bastante aqui nos games São diversos consoles, todas as gerações, famílias inteiras se encontrando E é isso aí, Colégio Afonso Andrade é essa festa, é a nova juventude, é exatamente a conexão com o mundo atual Olha aí, venha participar, traga os seus amigos, traga a galera, traga a turma todinha para se divertir A palavra é diversão Olha aqui a nossa parceria com a Grácon Escola de Efeitos Visuais Festival Brasileiro de Games 2017, Nerd Retro e Colégio Afonso Andrade Venha para cá jogar, é de graça gente, a participação aqui é livre É, chegou, sentou e jogou E tem uma galera muito esperta, muito legal Para fazer competições E logo mais vai começar a nossa competição oficial Ok? Então estamos só aquecendo, esperando por você Mas não demore não, porque senão você perde a sua vez Venha jogar junto, é melhor do que ficar trancado em casa Aqui é com a galera, aqui é a participação, a animação total É Colégio Afonso Andrade, Perimetral 168, Antônio Bezerra Nerd Retro Videogames de todas as gerações Venha cá, conheça os consoles que formaram, que se viram de base para os consoles atuais E todo tipo de TV, de monitor, desde LED, 3D até as televisões antigas de tubo Aqui é a cultura game, a cultura nerd Quero mandar um alô aí para o pessoal Que está curtindo a nossa transmissão ao vivo E dizer que saia de casa e venha para cá Aqui é o seu lugar, aqui é diversão, aqui é amizade, aqui é companheirismo Aqui é tudo de bom Venha curtir esse momento, muito especial Traga também seu pai e sua mãe aqui Porque eles vão encontrar os videogames de todas as gerações, ok? O pessoal que está aí ao vivo pode marcar os amigos Podem chamar porque nós vamos continuar a fazer transmissões ao vivo Logo mais teremos palestra com professores da Estácio Aqui explicando para a gente como é que faz Como é que você consegue elaborar um game desses Aqui a gente tem exatamente uma parceria muito grande Com a Estácio, com a Graco, com a Digital Tech Games e tantos outros Ok? Agora nós vamos ali para a arena Para ver uma luta de espadas Temos vários ambientes, temos a arena Música 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 A CIDADE NO BRASIL Venha para o Colégio Afonso Andrade e traga a sua galera para participar aqui do nosso Festival Brasileiro de Games. Logo mais vai começar a parte das competições, valendo medalhas e troféus. Aqui é só o aquecimento, nós estamos só aquecendo. Mas já tem uma galera muito esperta, um povo realmente animado, bom, legal. E aqui você pode realmente se divertir bastante. Festival Brasileiro de Games. Temos também aqui a turma do RPG, temos aqui jogos, temos aqui uma galera muito legal, animada. Realmente aqui é a sua turma, venha para cá, olha aí, vamos assistir aqui esse combate. A CIDADE NO BRASIL Venha conhecer também o nosso Museu do Videogame. Temos uma participação muito especial do Hamilton Games, loja aqui na Bezerra de Menezes, que vem exatamente mostrar tudo que eles têm dos mais modernos, dos mais atuais, aos mais antigos consoles. Realmente para o pessoal que curte a cultura geek e a cultura gamer. Qual melhor A CIDADE NO BRASIL Gente, a participação No nosso campeonato de game A inscrição é feita agora Ao vivo aqui no local Chegar a procurar Nerd Retro Que ele fará a sua inscrição A inscrição é gratuita Mas você já concorre para o ranqueamento Dentro do Canal do Nerd Retro E vai também ter direito a prêmios Além de prêmios Também a medalhas E ao troféu Atenção galera do Colégio Afonso Andrade Vamos agora para o colégio Que está muito legal aqui Alunos do Colégio Afonso Andrade De todos os tempos Venha participar também Do Festival Brasileiro de Games Atenção galera do Colégio Afonso Andrade 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 Logo mais vamos começar o Festival Brasileiro de Games Vem aqui ainda dá tempo para você se inscrever Atenção galera do Colégio Afonso Andrade 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 Se este é o seu mundo então venha para cá Atenção galera do Colégio Afonso Andrade Atenção galera do Colégio Afonso Andrade É agora gente Tá perguntando que horas são É agora pode vir Isso aqui é ao vivo Aqui do Colégio Afonso Andrade Pode vir que nós estamos lhe esperando vai já já começar as palestras a gente tem youtuber chegando vai ter palestra com youtuber vai ter o mundo do minecraft vai ter também é imagem 3d holográfica holografia enfim realmente é um local muito legal muito legal vamos curtir se divertir bastante e aí é como vocês estão vendo o jogo sai dos videogame vai para a vida real E aí E aí e aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL